X, 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 I get up and I'm spinning it all When I throw, 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 throw it up Starts working like molly E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 27 da nossa série de Farm Simulator 17 Aqui da nossa série Vida de Fazendeiro E muitos me pedem mano, porque tá pegando esses ovos aqui E, né mano, agora que eu tô passando por aqui Então vamos aproveitar e pegar, né, ó, as galinhas voando aí Que maravilha Mas eu acho que é só isso, né mano? A não ser que tenha mais espalhado aqui pelo meio do mato, cara Que daí é impossível ver, velho Galera, o ronco do trator tá dando meio que uns estrelinhos Tic, tic Não é meu microfone, sei não, galera Meio que estranho, cara, estranho Não sei se é meu fone também Então é isso aí, pegado tudo os coisas aqui Calma aí, deixa eu desligar esse trator Vamos ver se vai continuar esse barulho Não, é do trator mesmo Nossa, mano, vamos lá E galera, hoje a gente vai tá preparando o solo Para um novo plantio, velho Tá, eu tô com a carreta aqui Cara, não sei se o Massim vai aguentar A galera tava falando que a gente tá utilizando o Massim, mano Pra tá preparando o solo Mas vamos ver Se ele aguentar, beleza A gente faz com ele Se ele não aguentar Ah, não vai aguentar, velho Vai ter que ser com o New Holland, velho O New Holland é traçado e tudo mais Então vamos Vamos com o New Holland mesmo E uma coisa que eu fiz, galera Que eu só vi o erro depois Como que eu vou pegar aquela plantadeira depois ali, velho Olha a manobra que eu vou ter que fazer Eu vou pegar aquela plantadeira, mano Né? Ei, que coisa, né, mano Mas vamos lá Vou deixar essa carreta pra fora Por enquanto É, porque a gente não tem Opa, não é aqui É aqui, ó A gente não tem função pra ela Não tem previsão de chuva Então vamos deixar ela pra fora aqui mesmo Ô, caramba Virei demais Cara, eu esqueço que é só botão, velho Infelizmente, galera Uma coisa que Sinceramente, falando pra vocês Que eu não gosto desse mod de marcha É você ter que ficar apertando o botão Pra ir pra ré E não simplesmente você colocar ré Na G27 e já funcionar Infelizmente Deveria funcionar Bora, mais um pouquinho É, já tá bom, mano Deixa eu vir aqui Cara, acho que eu já vou até desligar o massa Que eu não sei se eu vou estar colocando o massa Pra trabalhar, galera Só vou desengatar a carreta aqui, ó Beleza E galera, tem gente ainda que me pergunta Mano, cadê tal mod, cadê tal mod Galera, todos os mods que eu utilizo Está aqui na descrição Aí você vai me falar Pô, velho, mas só tem um link Sim Nossa, a carreta caiu no chão, né Sim, só tem um link Por quê? É, esse link é direcionado Pro meu primeiro episódio dessa série Sempre, galera Quando eu trazer algum vídeo Vocês querem já direto Ir lá pra o primeiro episódio da série, mano Tem vez que até antes de sair o episódio É, vocês querem spoiler Olha o gato aí, ó Cachorro maluco Vocês querem spoiler aí, galera Do que eu vou trazer um dia Né Tecnicamente, né Porque quando tem mod Eu sempre adiciono lá Primeiro do que aqui, velho Dá um pouquinho Cara, ainda não deu Por quê? Deixa eu descer aqui E ver o que aconteceu Aí, ó Foi Nossa, até furtei demais Eu meio que erguei o trator aí, ó Vamos lá Vamos pra casa Pra casa não, velho Que pra casa, mano Nós aqui Não para de trabalhar, velho Olha só, cachorro Passou Galera, eles não morrem Eu posso passar por dentro deles E tudo mais Não acontece nada com eles Mas a galera fica me pedindo Mano, não mata dos cachorros Não passa por cima Então, vambora, galera Tá aí, né Coisando Como é que eu falo mesmo É Tá preparando Ô caramba, olha pra frente Tá preparando o solo Aí para um próximo plantio Teve gente me comentando também Que eu não preciso pulverizar agora Tá, já foi falar É, que não precisa Como se já adubou uma vez o solo Não precisa estar adubando pela segunda vez E galera, o que que eu vou tá fazendo aqui? Eu vou tá fazendo a parte que funcionário não faz, cara Como assim? Eu vou colocar dessa vez o funcionário de lá de baixo Até aqui em cima, galera Então eu vou fazer aquela parte de baixo lá Que tem os atoleiros e tudo mais Então eu vou tá fazendo aqui o de lá, velho Aí depois eu coloco o funcionário aí E deixo o funcionário fazendo E claro, eu vou fazer outras coisas aí com vocês Então vamos lá Primeirinha Não sei qual marcha que a coisa vai trabalhar aqui Vou colocar a segunda Foi tranquilo Terceira É, na descida Né Na descida vocês estão ligados Vai que uma beleza Mas e na subida Devo até aproveitar Colocar uma simples aqui, ó E bem na boa Não forçar muito Galera, olha o que que acontece Se eu colocar em neutro o trator Ah, na verdade não funciona Na grada não funciona Na coletadeira funciona Se você colocar neutro, mano O negócio embala Fica uma loucura, velho De velocidade Do cara trabalhando, velho Mas aqui como a gente tem que tomar cuidado Com os discos e tudo mais aí Cara, eu curti dessa Essa Essa grade aqui, velho Curti pra caramba E quem sabe a gente coloca Nossa, esse milho não tem como tirar, velho Quem sabe a gente coloca o funcionário subindo, hein, galera Será, mano? Será que dá? Eu acho que o New Holland tem força Pra fazer essa função subindo Mas e os outros? Será que vai ter? Porque realmente Se a gente colocar subindo Tem Menos possibilidades De deixar falha Galera, eu vou fazer esse teste, mano Eu vou fazer esse teste E isso vai dar pra Pra fazer subindo, mano E olha as falhas aí Que ficou Né, galera Eu resolvi tá deixando essas falhas Justamente por que coisa Que vocês comentaram Pra mim tá deixando Algumas falhas Porque nenhuma colheita é 100% Sem nenhuma falha Então Por isso que eu acabei deixando as falhas E eu ia fazer essa parte de baixo aqui Só que eu vou subir Pra ver como que o New Holland vai subir, cara Se ele vai sofrer ou não Depois eu faço esse cantinho aqui Que vai ficar, galera Só não quis bater na árvore mesmo Então vambora Tava na terceira simplesinha No caso, né Agora teve que Uma terceira reduzida É, 8km É, mano Tá vendo, galera Pesa demais, mano Quando Quando a questão é subir E ainda bem que a gente tem Um monte de marcha, né Senão eu ia estar Bem mais lento Isso daqui Ah, galera Comentem também Se vocês querem Que eu termine Toda essa lavoura Pra depois começar O plantio Ou já Com um funcionário Trabalhando Já começa O plantio novamente Não sei Comentem aí Ah, nossa Tinha que ver se o Márcio Vai aguentar A nova plantadeira, né Véi É, tem essa Tem que ver se o Márcio Vai aguentar A nova plantadeira Quer dizer Não é nova, né Aquela plantadeira Que eu tenho É da John Deere Porque daí Eu não preciso Estar Tirando o Márcio E dessa função O Márcio Não, o New Holland Dessa função Aqui, né A galera Mano, teve uma vez Que eu apresentei Acho que é o New Holland T7 Eu não me lembro Bem ao certo Qual Qual o modelo Eu acho que é o New Holland T7 A galera pediu bastante Pra ele estar trazendo Aqui nessa série Então quem sabe, galera Quem sabe Para uma garagem Nivelador Para um serviço Mais pesado Quem sabe Ele está aparecendo Por aí Ah, e por que Você não está vendendo Tuas coisas hoje Né Já para ter comprado ele Porque, galera Deixa eu até mostrar aqui Parar um pouquinho Na sombra aqui, ó Deixa eu mostrar Para vocês aqui, galera Os caras me passaram A tabela de preço lá Ah, não, velho Começou a subir, mano Olha Hoje cedo, galera Estava em queda Ah, não Está aqui a soja Eu estava vendo canola Soja aqui, ó Estava em queda Mas está começando a subir Legal, legal Quem sabe amanhã Depois Não sei Vamos ver o dia Que a gente for vender Se tiver um valor Razoavelmente bom, galera A gente vende, mano Mas por enquanto Vamos estar trabalhando Aqui mesmo Nessa função Eu vou colocar o funcionário Para gradear Nesse sentido, galera Porque eu acho que vai dar boa Ele vai sofrer Vai sofrer para subir Mas em compensação Acho que vai fazer Bem mais rápido o trabalho E questão de atoleiros Também acho que é mais suave Bom, eu vou deixar O cara gradeando Nessa posição E para Como que eu posso Nossa, o pescoço de coruja Agora é o meu personagem, né Que legal E para plantar Se não der certo Dessa forma que eu estou fazendo Eu faço No caso No caso Pelo lado, né Igual eu fiz da última vez Até, galera Não é o correto isso? Fazer de assim mesmo? Para quebrar Essas curvas de nível? Não sei Comenta aí também, galera Porque teve gente Que falou que o correto é assim Aí tem outras Que falam que o correto é assim Sei lá Quem manja aí? Porque assim Tem gente que pensa Que, ah, eu faço jogo De, ah, né Eu faço vídeo do Farm Simulator Tem gente que pensa Ah, ele deve ser fazendeiro Não, mano Sou fazendeiro não, mano Sou bom na cidade Sou Não sou piada e prédio Não sou piada e prédio Mas não trabalho na fazenda não Como assim Doi piada e prédio Já nasci Quer dizer Não nasci numa fazenda, né Mas Passei minha boa Da minha infância Numa fazenda, galera Daí por isso que eu tenho Mais ou menos Noção Por isso que eu gosto De jogos assim De fazenda Porque eu já morei Numa fazenda Só que, claro Eu era muito novo, né Vim com 10 anos Para a cidade, cara Então Aprendi a dirigir o trator lá Com 8 anos Mas não Você entendeu, né Eu não tenho muita Experiência Com civil cultura, velho Civil cultura Com qualquer coisa, né Relacionado a agricultura Essa é mais A palavra mais correta De se dizer E eu acho que eu fiz O trajeto mais reto possível Para o funcionário Não deixar falha Funcionário É, galera Tem gente que fala Mano, como assim Você não tem dinheiro Nem para você trabalhar Você contrata funcionário Galera, sempre Quando eu falar funcionário Imaginem que é assim É Imaginem que é o membro Da família Imaginem que é o membro Da família Que está trabalhando Nós trabalhamos tudo Em família aqui, velho Então Quando eu falar funcionário Imaginem que é o membro Da família aí, velho Mas é isso aí, galera Eu vou continuar aqui Os trabalhos Até terminar Ou Na verdade Vou ler os comentários De vocês aí Para ver se a galera Quer que eu termine Ou não Então Vamos puxar aqui Só que assim, galera Eu não vou terminar Mesmo se a galera Falar Termina tudo Eu não vou terminar Em um vídeo só, né Em um dia só Quer dizer Então Eu vou avançar Vários dias E vai que sobe O preço da soja lá E se subir, mano A gente vai comprar Porque Se a gente tiver a oportunidade De estar comprando um novo trator Para estar ajudando aqui Da nossa Porque olha o tamanho disso aqui, velho É gigantesco Se a gente tiver um novo trator Para estar ajudando a gente Na nossa safra Vai ajudar Bastante Porque só o Coitadinho do New Holland Aqui está sofrendo, velho Ainda mais nessas subidas aqui, ó Ó 4x4 ativado Vai Nossa, mano Muito show Se fosse o Macei, velho Nunca, velho Nunca que o Macei Ia estar aguentando, galera Nossa, e foi Que você não ia aguentar Isso aqui De jeito nenhum, velho Então é isso aí, galera Finalizando esse episódio Por aqui O episódio aí É, né Como que eu posso falar assim Preparando o solo Para um novo cultivo, né Que vocês falaram Que não precisa passar Adubo dessa vez, né Passar calcário na lavoura E como eu já passei É, na colheita passada Né No plantio passado Eu posso demorar Em uns 5 plantio Tranquilo Sem precisar passar Calcário novamente Na lavoura Então é isso aí, galera Finalizando esse episódio Por aqui Se gostou, deixa o like aí no vídeo Compartilha Se gostou de mais Se gostou do canal Caso não for inscrito Se inscreva Então é isso aí, galera Até a próxima Come on Inscreva-se Inscreva-se